Olha lá, 2 a 0, pra cá, gol de Warlick Eu bebei, toma o Warlick, tá por aí Olha ele aí 2 a 0, gol de Warlick, gol do meu bebê Ai, faz outro gol aí, Warlick Oh, gol do goleiro Gol contra o goleiro Depende do Warlick, não sai de 0 a 0, que bicho sabe jogar Vai, vai, vai Vai, vai Vamos lá. Pega, menino. Devagar, o Alton não sabe jogar, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alton, mostra aí o que tem de melhor, Alton. 5 a 0. 9 minutos do jogo. Ela deu uma lapada. 3 gols do Alton, um do amigo dele e um do goleiro. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.